Em Lucas 12, 15, diz assim, mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Aí, de repente, a gente tem esse mundo tão capitalista, tão materialista, a gente fala, como não? A pessoa que tem abundância é porque ela tem muitas coisas. Não, abundância real, a que preenche o coração, a que faz com que a gente vibre em alegria, em paz, em serenidade, é a abundância da presença de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Não importa se você tem poucas ou muitas coisas, às vezes você tem poucas coisas, mas o mais importante é a paz, que excede todo entendimento, só essa paz que Jesus traz. E é por isso que a gente precisa buscar e pedir para que a gente sinta essa presença na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. A gente precisa viver em concordância com Deus, viver nele, de acordo com os valores dele, nos princípios dele, porque é assim que a gente pode falar, minha vida é abundante de bênçãos celestiais. E aí sim, com essas bênçãos, a gente vive cada vez melhor, tá certo?